Bom dia, senhores e senhoras, público, imprensa, os internautas. Trigésima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 20 de setembro de 2016. Solicito a senhora primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Trigésima sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 20 de setembro de 2016. Vereadores Alcides Munhoz Júnior, Antônio Carlos dos Santos Tazã, Antônio Carlos Marcos Doutor Antônio, Antônio Furlan Filho Toninho Furlan, Antônio Isvaldo Rios Gomes Cascata, Bacelau de Oliveira Santos Bal, Fabio Luiz da Silva Romas Fabião, Francisco dos Reis Vilela Chico Vilela, Jânio Gonçalves de Oliveira Jânio Gonçalves, José de Mello, Zé de Mello, José Francisco de Lima, Zé Baiano, José Roberto Mendonça, Robertinho, Josué Pereira Silva, Jô, Marco Antônio de Oliveira, Bidu, Maria de Luz, Evangelista, Maria Evangelista, presente, Miguel Francisco de Lima, Miguel de Lima, Zete Bombeirinho, Saulo Góes de Albuquerque, Saulo Góes, Sebastião Carlos do Nascimento, Carlinho do Açougue, presidente desta casa, Sérgio Barganha, Sérgio Barganha, Simvaldo Aparecido Gomes Macedo, Silvio Macedo. Havendo número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno, esta presidência, invocando a proteção de Deus, inspirada nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que se mantêm em pé para observância de um minuto de silêncio, devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Obrigado. 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 Convido o vereador Gênio para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme a Resolução 4, 2010. Sr. Presidente, permite o André sentado? Mas é que os nossos costumes, não só aqui na Casa de Oração do Poder Legislativo, como na Casa de Oração, quem está dirigindo o presidinho da mesa, tem que estar sentado em pé. Mas vou ler aqui, Sr. Presidente, um dos salmos que na hora que eu fui agredido, que o Senhor Deus me mandou para mim, naquele momento da angústia, que agora sim passei. Deus seja louvado. Modelo de bom rei. Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor. Cantarei, atentarei sabiamente, ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro de minha casa, terei coração sincero. Não plorei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço ou proceder. Dos que desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal ao que os ocultas, calúnia, o próximo a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procuraram os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentira, o que profere mentira, não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Deus seja louvado. Instalada a sessão e inaugurada a fase do expediente. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 29ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Baruiri, realizada em 13 de setembro de 2016. Se não houver oposição, submeto a ata em discussão. Não havendo vereadores que discutirem em votação, a votação é simbólica, quórum, maioria simples. Senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. A aprovada é a única discussão e votação à secretaria legislativa para disponibilizá-la no site da Câmara Municipal e a arquivar. Solicito a senhora primeira secretária que faça a leitura do expediente conforme o artigo 104 do regimento interno. mensagem 38 barra 2016, Baruiri, 16 de setembro de 2016. Senhor presidente, tem aonde remeter a vossa excelência para a alta apreciação dessa igreja Câmara de lei, o anexo projeto de lei complementar que é da nova redação ao artigo 4 da lei complementar 364 de 16 de março de 2016. Como se recorda, a referida à lei complementar reduziu, dentre outras, providência alíquota de contribuição adicional do município ao regime próprio de previdência social fixada no parágrafo 2 do artigo 7 da lei complementar 215 de 3 de outubro de 2008 para 0%, tendo em vista que o estudo de reavaliação atuarial realizado em base nos dados de 31 de dezembro de 2015, dispensou a necessidade da contribuição adicional para a cobertura do déficit atuarial em decorrência de supervit atuarial. A lei complementar número 364 entrou em vigor na data de 16 de março de 2016, refletindo premissas e projeção de valeriam que valeriam para todo o exercício de 2016 de 1º de janeiro a 31 de dezembro. O artigo 4 da referida lei complementar no entanto prevê que entra ela em vigor na data de sua publicação de todo o conveniente por conseguinte que sua vigência retroajora 1º de janeiro de 2016 para refletir de forma exata conteúdo da reavaliação atuarial realizada pela Caixa Econômica Federal cujas promissas refletem exercício anterior para viger durante o exercício de 2016. A reatrovidade desta lei complementar nos termos propostos na presença propositura refletirá as promissas e projeções que fundamentaram a confecção do estudo da reavaliação atuarial para o ano de 2016 sem que tal providência interfira em ato jurídico perfeito ou direito adquirido. A medida de caráter urgente razão pela qual solicito seja dado a ela tratamento que faz alusão ao artigo 61 parágrafo 1º da lei orgânica do município vale-me do ensejo para saudar cordialmente vossa excelência seus nobres pares reiterando os meus protestos de apreço e distinta consideração. Gilberto Macedo Gil Arante prefeito do município. Projeto de lei complementar número 012 barra 2016 da nova redação ao artigo 4 da lei complementar número 364 de 16 de março de 2016. Gilberto Macedo Gil Arante prefeito do município de Barueri no uso da atribuição que lhe são conferida por lei faz saber que a Câmara Municipal aprovou e lhe sanciona promulga a seguinte lei complementar artigo 1º passo o artigo 4 da lei complementar de número 364 de 16 de março de 2016 já vigia com a seguinte relação artigo 4º essa lei complementar entre vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2016 artigo 2º essa lei complementar entre vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Barueri Gilberto Macedo Gil Arantes prefeito municipal projeto de lei complementar número 012 barra 2016 da nova redação artigo 4º da lei complementar 364 de 16 de março de 2016 de autoria do prefeito Gil Arantes a secretaria legislativa extrair cópia aos vereadores e as comissões permanentes para aparecer ofício 486 barra 2016 barueri 9 de setembro de 2016 senhor presidente em atenção às indicações remetidas ao exercício com a palavra vereador Zé de Mello bom dia a todos sejam bem-vindos imprensa Jéssio Pedro Adilson Schof meus amigos jornalistas demais jornalistas senhoras e senhores senhor presidente possível colocar na ordem do dia para que seja lido analisado discutido interpretado o projeto de lei complementar número 12 barra 2016 que dá nova redação ao artigo 4º da LC 364 barra 2016 senhor presidente a secretaria legislativa providenciar conforme pede o pedido do vereador José de Mello ofício 486 barra 2016 barrueri 9 de setembro de 2016 senhor presidente em atenção às indicações remetidas ao executivo municipal em ofício número 75 barra 2016 cumpre-me emprestar vossa excelência as informações seguintes do vereador Antônio Carlos do Santos Tazan do vereador Antônio Antônio Valdo Rios Gomes Cascata do vereador Bacelau de Oliveira Santos Bal do vereador Fábio Luiz da Silva Romes Fabião do vereador José de Mello Zé de Mello do vereador Marco Antônio de Oliveira Bidudo a vereadora Maria de Luz Evangelista Maria Evangelista do vereador Miguel de Lima do vereador Zete Bombeirinho do vereador Saulo Góes do vereador Sebastião Carlos do Nascimento presidente dessa casa e do vereador Civaldo Aparecido Gomes Silvio Macedo Vale o desejo para reiterar vossa excelência os devidos protestos de estima e consideração Gilberto Macedo de Oarantes prefeito do município de Barueri ofício ofício número 493 barra 2016 barra 2016 barra 2016 barra 2016 de setembro de 2016. Senhor Presidente, em atenção às indicações remetidas ao Executivo Municipal pelo ofício número 077-2016, 079-2016, cumpro-me a prestar a V. Exª as informações seguintes. Do Antônio Isvaldo Rios Gomes Cascata, Antônio Carlos dos Santos Tazan, Antônio Carlos Marques Doutor Antônio, Antônio Furlan Filho Toninho Furlan, Bacilau de Oliveira Santos Bau, Fábio Luiz da Silva Romes Fabião, José de Mello Zé de Mello, Maria de Luzes Evangelista Maria Evangelista, Miguel de Lima vice-presidente dessa casa Miguel de Lima, Zete Bombeirinho, Civaldo Aparecido Gomes, Silvio Macedo Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Ofício 502-2016, Barueri, 15 de setembro de 2016. Senhor Presidente, em atenção às indicações remetidas ao Executivo Municipal pelo ofício 81-2016, cumpro-me a prestar a V. Exª as informações seguintes. Do vereador Antônio Isvaldo Rios Gomes Cascata, Bacilau de Oliveira Bau, Fábio Luiz da Silva Romes Fabião, Maria de Luzes Evangelista Maria Evangelista, Zete Bombeirinho, Sérgio Barganha, Sérgio Barganha, Civaldo Aparecido Gomes, Silvio Macedo e Valumindo e Sérgio para reiterar a V. Exª os elevados protestos de estima e consideração. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Ofício 568-2016, Barueri, 19 de setembro de 2016. Senhor Presidente, em caminho à V. Exª a cópia da Lei Complementar 375-2016, devidamente sancionada pelo Executivo Municipal, conforme publicação no Jornal Oficial, 17 de setembro de 2016. Valumindo e Sérgio para reiterar a V. Exª e o exª o exª o processo de estima e consideração. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito Municipal. Excelente, Sr. Sebastião Carlos do Nascimento, Presidente da Câmara Municipal de Barueri. Lei Complementar 775-2015, de setembro de 2016, que altera a disposição da Lei Complementar de número 369, de 24 de maio de 2016. Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito do Município de Barueri. Ofícios 103-2016, CTCO. Barueri, 13 de setembro de 2016. Prezados senhores, pelo presente, estamos encaminhando a V. Exª para apreciação desta Igreja Câmara de Lei e o balancete da receita à despesa referente ao mês de agosto de 2016, sendo que se apresenta para o momento, atenciosamente, Gilberto Macedo Gil Arantes, Prefeito do Município de Barueri. Excelente, Sr. Sebastião Carlos do Nascimento, digníssimo Presidente da Câmara Municipal de Barueri. Ofício número 79-2016. Barueri, 19 de setembro de 2016. Assunto, ofício de resposta sobre referência e indicação 233-2016. Aos senhores vereadores. Senhora vereadora, em atenção ao documento da referência enviado à Secretaria dos Assuntos de Segurança, versando sobre a solicitação para implantação de câmaras de monitoramento próximo ao ginásio José Corrêa, na altura do número 713. da Avenida Adelino Cardona, Centro de Barueri, informa a vossa senhoria que há uma câmara de monitoramento instalada de fronte ao ginásio de esporte José Corrêa. Resta ressaltar que o comando da 4ª Companhia da GCM, a qual é responsável pelo policiamento naquele bairro, determinou que as guarnições e viaturas intensificassem o policiamento no local solicitado, realizando juntas visibilidade a fim de coibir objeto da denúncia. Assim, reitero a vossa senhoria, os meus protestos de elevada e estímita consideração. Carlos Henrique Lima, comandante da Guarda Civil Municipal de Barueri. Excelente senhora, vereadora Maria de Luz, evangelista, vereadora Maria Evangelista, Câmara Municipal de Barueri. Oficio 486, barra 2016. De autoria do prefeito Gil Arantes, a secretaria legislativa, extrair cópia aos vereadores e autores das proposituras. Oficio 493, barra 2016. De autoria do prefeito Gil Arantes, a secretaria legislativa, extrair cópia aos vereadores e autores das proposituras. Oficio 502, barra 2016. De autoria do prefeito Gil Arantes, a secretaria legislativa, extrair cópia aos vereadores e autores das proposituras. Oficio 568, barra 2016. Do prefeito Gil Arantes, arquivar. Oficio 103, barra 2016. De autoria do prefeito Gil Arantes, a fixar no local de costume. Indicação 980, barra 2016. Dispõe sobre colocação de borboleta na ponte de ferro Mageando, Rio Cutia, localizado na Viela Florianópolis, nas proximidades do número 201, no Jardim Maria Helena. De autoria do vereador Sérgio Barganha. Oficio 233, barra 2016. De autoria do comandante da GCMB, Carlos Henrique. A secretaria legislativa, encaminhar ao vereador, autor da propositura. Indicação 981, barra 2016. Dispõe sobre roçamento ou capinagem na margem do Rio Cutia, localizado na Viela Florianópolis, no Jardim Maria Helena, neste município. De autoria do vereador Sérgio Barganha. Indicação 982, barra 2016. Dispõe sobre estudos de viabilidade para construção de maternal vertical, neste município. De autoria do vereador José de Mello. Indicação 983, barra 2016. Dispõe sobre colocar estacionamento com portaria cancela no velório municipal de autoria do vereador José de Mello. Indicação 984, barra 2016. Dispõe sobre instalar uma policlínica no bairro do Jardim Califórnia, neste município. De autoria do vereador José de Mello. Indicação 985, barra 2016. Dispõe sobre recapiamento asfáltico na rua La Paz. Acesse para o condomínio Chacra do Peroba, no bairro Vila Viana. Neste município. Neste município de autoria do vereador vice-presidente desta casa, Miguel de Lima. Indicação 986, barra 2016. Dispõe sobre cobertura das vagas de estacionamento no conjunto habitacional da Vila Militar, localizado na Estrada Velha de Itapevi, entre os números 3.911 e 3.943, no bairro do Jardim Paulista, neste município. De autoria do vereador vice-presidente Miguel de Lima. Indicação 987, barra 2016. Dispõe sobre manutenção das canaletas que fazem captação das águas pluviais entre a rua Serra Negra e a Avenida da Cachoeira, no bairro do Jardim Esperança, neste município. De autoria do vereador vice-presidente Miguel de Lima. Indicação 988, barra 2016. Dispõe sobre paisagismo em área pública do conjunto habitacional Vila Militar, localizado na Estrada Velha de Itapevi, entre o número 3.911 e 3.943, no bairro do Jardim Paulista, neste município. De autoria do vereador vice-presidente Miguel de Lima. Indicação 989, barra 2016. Dispõe sobre manutenção das canaletas que fazem captação das águas pluviais dos blocos 0708, no conjunto habitacional Vila Militar, localizado na Estrada Velha de Itapevi, entre os números 3.911 e 3.943, no bairro Jardim Paulista, neste município. De autoria do vereador vice-presidente Miguel de Lima. Indicação 990, barra 2016. Dispõe sobre implantar redutor de velocidade. Redutor de velocidade. Na rua Paulo de Freitas, entre os números 58 e 73, no bairro do Jardim Mutinga, neste município. De autoria do vereador Marco Antônio de Oliveira Bidu. Indicação 991, barra 2016. Dispõe sobre obrigar as instituições financeiras localizadas no município de Barueri e viabilizarem pagamentos de contas e títulos por meio eletrônicos aos clientes beneficiários das denominadas contas salários. De autoria do vereador Antônio Osvaldo dos Rios, vereador Cascata. Indicação 992, barra 2016. Dispõe sobre divulgação do serviço Ligue 180, central de atendimento à mulher em todos os cinemas do município de Barueri. De autoria do vereador Antônio Osvaldo dos Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação 993, barra 2016. Dispõe sobre proibir o reboque do veículo estacionado com local irregular quando o proprietário ou o condutor estiverem presente. De autoria do vereador Antônio Osvaldo dos Rios, vereador Cascata. Indicação 994, barra 2016. Dispõe sobre tornar obrigatório o uso de luvas de proteção para gestantes lactentes que manipulem papel térmico no município. De autoria do vereador Antônio Osvaldo dos Rios Gomes, vereador Cascata. Indicação 995, barra 2016. Dispõe sobre obrigatoriedade de creches, escola, concursos maternal e pré-escola, asílios, casas de repouso públicos ou privado e salário e câmaras de monitoramento e transmitir as imagens em tempo real pela internet aos pais responsáveis. De autoria do vereador Antônio Osvaldo Gomes, Rios, vereador Cascata. Indicação 996, barra 2016. Que dispõe sobre determina a realização de audiência pública como requisito para que o Poder Executivo realize empréstimos de autoria do vereador Saulo Goss. Indicação 997, barra 2016. Que dispõe sobre declaração de bens de ocupantes de cargos em comissão que chefia, departamento de compra ou exerce a presidência de comissões encarregada de processar a contratação para fornecimento de bens e execuções de obras e serviços no âmbito da administração direta e indireta. De autoria do vereador Saulo Goss. Indicação 998, barra 2016. Dispõe sobre construção de área de lazer no conjunto habitacional Recanto Frinéia. De autoria do vereador Saulo Goss. Indicação 999, barra 2016. Dispõe sobre estudo de viabilidade para tornar sentido único da Alameda Marcella e Alameda Antuépia no bairro do Recanto Frinéia, neste município. De autoria do vereador Saulo Goss. Indicação número 1000. Que dispõe sobre instalação de cobertura de bancos no ponto de ônibus no local que especifica de autoria da vereadora Maria Evangelista. Indicação 1001, barra 2016. Dispõe sobre manutenção geral da viela no local que especifica de autoria da vereadora Maria Evangelista. Sr. Presidente. Sr. Presidente, em exercício, gostaria de pedir a Vossa Excelência para que eu lesse essa indicação na íntegra. Pode autorizar, nobre vereador. Indico aos chefes do executivo, Sr. Gilberto Macedo Gil Arantes, se digne, Vossa Excelência, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de realizar uma manutenção geral na viela localizada entre as ruas Imbuia, 31 Fundos e Rua Jamboeiro, 175, no bairro Parque Viana, neste município. Plenário Agis Salles Nemes, 19 de setembro de 2016. De autoria da vereadora Maria Evangelista. Justifico a presente propositura considerando que essa vereadora foi procurada pelos moradores locais solicitando a benfeitoria acima citada. Haja vista que a referida viela encontra-se em mau estado de conservação com os degraus deteriorados proporcionando graves riscos de acidentes para todos os que transitam pela mesma. Necessitando de reparos em caráter de urgência devido ao risco de periculosidade aos moradores deste local. Conforme foto e anexo, justifico ainda que se atendida a esta solicitação em muito irá beneficiar os moradores e transiantes, garantindo a todos maior conforto e segurança. Indicação 1002-2016 dispõe sobre reforma e ampliação da Unidade Básica de Saúde Hermelindo Liberato Filho, neste município. De autoria do vereador Antônio Carlos dos Santos, Tazan. Indicação 1003-2016 que dispõe sobre... Desculpa, acho que eu falei... Falei 1002, eu falei 102, é 1.002. Indicação 1003-2016 que dispõe sobre... Estudos para implantação de placas de sinalização horizontal e vertical em todos os cruzamentos do distrito da aldeia de Barueri, neste município. De autoria do vereador Antônio Carlos dos Santos, vereador Tazan. Indicação 1004-2016 dispõe sobre... Reparo de Iluminação Pública na Rua Platina, em frente aos números 123-172, na Rua Granito, em frente ao número 122, no bairro do Jardim dos Camargos, neste município. De autoria do vereador Zete Bombeirinho. Indicação 1005-2016, dispõe sobre... Recapeamento do asfalto na Rua Islândia, com a Rua José Maria de Abreu, próximo ao número 94, no Jardim São Luís, número 31, neste município. De autoria do vereador Zete Bombeirinho. Indicação 1006-2016, dispõe sobre ronda ostensiva da Guarda Municipal na Rua Tilápia, no bairro do Jardim São Luís, neste município. De autoria do vereador Zete Bombeirinho. Indicação 1007-2016, de autoria do vereador Zete Bombeirinho. que dispõe sobre mudanças de local de um posto na Avenida Capitão Francisco César, em frente ao número 1330, em Genho Novo, neste município. De autoria do vereador Zete Bombeirinho. Não sabe posto de quê, viu? Indicação 1008-2016, dispõe sobre construção de terminal rodoviário no Vale do Sol, no final da Rua Tamiza, neste município. De autoria do vereador Zete Bombeirinho. Indicação 1009-2016, dispõe sobre tampar cratéria na rua. Não tem o nome da rua, mas é de autoria do Bacelau de Oliveira Bal. Não tem aqui o nome da rua, doutora. Indicação 1010-2016. Com a palavra o nobre vereador. Nobre vereador, doutor Carlos Santos Tarzan. Senhor presidente, não vou ocupar a tribuna, não, porque está meio escassez aqui o número de vereadores. Então, a gente fica assim meio desorientado, que faz uma propositura contando, com a presença dos nobres pares e com o aprovo deles também, para que sejam tomadas as providências no que tange à saúde. E eu, amigo que sou do doutor Antônio, e ele está me abraçando já duas pela segunda vez agora, e está operado, a mão dele está toda engessada, do nosso médico, do nosso amigo, do nosso vereador, e pedi ao doutor Antônio que subscrevesse, depois da minha propositura, doutor Antônio. E eu quase, e eu vou dizer, ler novamente, na íntegra, o que eu pedi ao prefeito e ao senhor para me auxiliar, doutor Antônio. Em destaque, dispõe sobre reforma e ampliação na Unidade Básica de Saúde, em Merindo Liberato Filho, neste município. Presidente, ora, a Tóquio, eu posso dizer a vossa excelência, porque eu estive lá para passar em uma consulta na UBS do Distrito do Jardim Belval, e qual foi a minha surpresa? Na sala de espera do paciente para com o médico, era uma coisa horrível. Não merece o Belval, não merece um abandono desse, ainda mais se tratando da saúde. E o que eu vi, doutor Antônio? Se eu puder, se eu dar uma passadinha lá, me dava uma olhada e vai dizer para o prefeito que o Tarzan tem razão. Que o paciente não sabe se vai ficar olhando se o prédio não cai em cima dele ou se ele vai cuidar da saúde dele. E se o médico está presente, ele também fica em dúvida. Então, doutor Antônio, já faz uns 15 dias isso que eu estava com vontade, já meio de entrar com a propositura, mas aquela vontade nossa de representar uma grande parcela do nosso agente, do nosso povo, faz com que a gente crie brilhos na honra e no caráter de chegar e fazer, encarar o que for que vier pela frente. Está horrível, doutor. Se a imprensa pudesse ir lá e conferir com o Tarzan a pura realidade, que às vezes o povo não crama. Eles não têm argumento, que é tudo de graça. Então, eles ficam numa situação difícil, mas não pode deixar eles morrer às mínguas e nem deixar a situação que se encontra lá o ambulatório, a UBS do Jardim Belval. Quem duvidar vai vir para crer. Quem duvidar vai vir para crer. Que coisa abandonada, doutor. Então, doutor Antônio, o senhor tem certeza que a palavra do senhor transforma aquilo que o Belval tanto precisa. Uma atenção preciosa de nós todos, do prefeito até o mais inferior de todos nós, que ama Barueri. Obrigado, presidente. Eu não li tudo na íntegra, que só o cabeçalho fala por mim, viu, presidente? Só o cabeçalho fala por mim. Muito obrigado. Obrigado. Eu solicito que seja lido em destaque. E pode continuar, já foi lido em destaque, nobre vereador. E que todos os vereadores subscrevam sobre a indicação da vossa excelência, que é muito importante, de alto valor. E que a nossa primeira secretária continue a leitura, por gentileza. Obrigado. O vereador, falando do vereador, com o vereador se entende. Muitas vezes, nós vamos consultar o jurídico, às vezes, mas os vereadores, nós, os 21 unidos, os 21 unidos, em prol da nossa agenda, não está fazendo mais que obrigação. Mas não estamos... Trata-se da saúde. Por favor, liga o microfone, que ele está falando sobre saúde, é muito importante. Está desligado? Não, meu Deus. Me respeita, que eu gosto. Mas é... Calma, Jânio. Deixa eu... Presidente, então, depois eu peço a vossa excelência que faça com que os nobres pares subscrevam dentro das medidas do possível, que estão ausentes, não sei se estão aqui ou se foram embora para casa. Então, eu pedi que ele subscreve, que às vezes isso aí reforça mais os brilhos da nossa administração e de nós, vereadores, de ver uma coisa que está na hora de ser atendida. É só ir lá no meio com os olhos para ver que eles necessitam de um socorro urgente. E me faz uma saudade imensa, presidente, que eu tenho saudade do Cleus de Oliveira, que ele morria pelo bairro dele, como ele acabou morrendo, de amor ao Belval. E hoje está abandonado. Não tem nenhum representante mais nesta casa para falar mais alto do que eu em prol do Belval, brasileiro. Muito obrigado. Obrigado, senhor. Nobre vereador. Sede uma parte, nobre colega. Sede uma parte. A propositura do nobre vereador é muito importante. Eu solicito que todos os colegas vereadores subscrevam. Sede uma parte, nobre colega. Pois não, nobre vereador. Com a autorização, já que o vereador pediu, ele pode pegar aqui com a doutora a propositura ou então pedir para a doutora, por favor, levar até os senhores vereadores e ver se eles querem ou não subscrever. Então, eu acho que aí não precisa da gente falar. Eles estão tomando café porque eles saem de casa sem tomar café. Então, tem o doutor Antônio ali, se o que quiser subscrever, está só se pedir para uma das nossas secretárias aqui, levar até o vereador e ver se eles querem escrever. Obrigado, nobre vereador, primeira secretária. Pode continuar a leitura, por gentileza. Jesus. Indicação, indicação 1010-2016 dispõe sobre Ronda no Parque Imperial de Autoria do Vereador Bacelau de Oliveira Santos, Bal. Indicação 1011-2016 dispõe sobre reforma da praça localizada na Rua Cassimiro de Abril, neste município, de Autoria do Vereador Bacelau de Oliveira Santos, Bal. Indicação 1012-2016 que dispõe sobre manutenção no esgoto de Autoria do Vereador Bacelau. Também não tem o local aqui em cima, viu, doutora? Tem pouquinho. Duas. Ah, tá. Indicações, números. 981-2016, 980-2016, do nobre vereador Serginho Barganha. A Secretaria Legislativa Provenciar, conforme pede a propositura. Indicações, números. 982-2016, 982-2016, 983-2016, e 984-2016, todas do nobre vereador José de Mello. A Secretaria Legislativa, para providenciar, conforme pede as proposituras. indicações, indicações, indicações 986-987-988-989, do nobre vereador, Miguel de Lima, a Secretaria Legislativa, para providenciar, conforme pede as proposituras. indicações, indicações 990-2016, do nobre vereador, Marco Antônio de Oliveira Bidu, a Secretaria Legislativa, para providenciar, conforme pede a propositura. indicações, números 991-992-993-994-995-2016, do nobre vereador, Antônio Valdo Rios Gomes, Cascata, a Secretaria Legislativa, para providenciar, conforme pede as proposituras. indicações, números 996-997-998-999-2016, do nobre vereador, Saulo Gomes, a Secretaria Legislativa, providenciar, conforme pede as proposituras. indicações, mil e um, da nobre vereadora, Maria Evangelista, a Secretaria Legislativa, providenciar, conforme pede as proposituras. indicações, números, mil e dois, ou mil e três, barra 2016, a Secretaria Legislativa, providenciar, conforme pede as proposituras. indicações, números, mil e quatro, mil e cinco, mil e seis, mil e sete, e mil e oito, barra 2016, do nobre vereador, Orozimbo, Donizete, Lustosa, Zete, bombolinho, a Secretaria Legislativa, providenciar, conforme pede as proposituras. indicações, indicações, mil e nove, mil e dez, mil e onze, mil e doze, do nobre vereador, Barcelona Oliveira Santos, Bau, a Secretaria Legislativa, providenciar, conforme pede, as seguintes proposituras. do nobre vereador, use o microfone, por gentileza, que o som não chega até a esta presidência. Sim. Eu li, eu li despachada, mil e três, é que eu li, mil e um, mil e dois, mil e três, do nobre vereador, Antônio Carlos Santos, eu li, eu li nobre vereador, li, ou agora, despachei com toda a atenção, que todos os presidentes, que ficam, que tem com a vossa excelência, eu respeito. Não sou ouvido, eu falei nobre vereador. Eu vou repetir, a propositura mil e três, do nobre vereador, Antônio Carlos Santos, que seja, despachada, a Secretaria Legislativa, providenciar, como pede, a propositura do nobre vereador. Está bom, nobre vereador? Está contente? O que eu tenho que o senhor, já me explica, né? Então, é o seguinte, doutor, eu acho que as minhas proposituras, eu não gosto que leia só pela metade, eu gosto que leia na íntegra, que a gente deita em cima, põe a cabeça embaixo do papel, leio novamente, cinco, seis vezes na minha cadeira, lendo a minha propositura, que tenho esperança, que mais dez anos... Pela ordem, seu presidente. Pela ordem, seu presidente. Um momentinho, nobre vereadora. Nobre vereadora, a primeira secretária, ela leu na íntegra, e o presidente escutou, e também eu despachei, nobre vereadora. Nobre vereadora. Quando... E atenção ao pedido do nobre vereador, porque ele disse que leu pela metade, eu peço para a vossa excelência, dá aqui para mim, que eu vou, se o senhor autorizar, eu leio na íntegra. Eu ia formalizar, Maria, no fim do meu discurso. Autoriza nobre vereadora. Certo, certo. Se o presidente, ela vai ler, ela vai ler nobre vereadora. Ela vai ler, mas eu quero ampliar a vontade dela de ler direto, de ler a propositura na íntegra, quer dizer, ela quer ser, ela quer autorização do presidente. Ela vai ler. Ele já deu autorização, vou ler na íntegra. Certo. A indicação 1002, barra 2016, dispõe sobre reforma e ampliação da unidade básica de saúde, Hermelindo Liberato, Filho, neste município. Senhor presidente, indica ao seu chefe do executivo, se digne em sua excelência, interceder junto à secretaria competente para que estude a possibilidade de reformar e ampliar o BS Hermelindo Liberato Filho, localizado na praça Senador Teutônio Vilela, sem número, Jardim Belval, neste município. Plenário, vereador Agis Salisnemo, 19 de setembro de 2016, de autoria do nobre vereador Antônio Carlos dos Santos, Tazã. Justifico a presente propositura considerando que este vereador foi procurado por munícipe solicitando a reforma da UBS para oferecer melhores condições de atendimento à população do bairro, baseado nas necessidades de atendimento ao paciente, tanto no aspecto físico, psicológico, como social, adotando a seguinte critério, facilidade de acesso entre os blocos com piso contínuo, sem degraus, rampas, equipamentos destinados ao uso para portadores de necessidades especiais, respeitando-os as dimensões de instalações adequadas, como vaso sanitário, pias e barras de apoio. tais critérios destinam-se a assegurar conforto, saúde e seguranças aos usuários da edificação. Finalizando, senhor prefeito, espero que a presente indicação mereça ser tratada do correspeito nunca negado por vossa excelência. Indicação 1003-2016 dispõe sobre estudo para implantação de placas de sinalização horizontal e vertical em todos os cruzamentos destinados no distrito da aldeia de Barueri, neste município. Senhor presidente, indico ao chefe do executivo se digne em sua excelência interceder junto à secretaria competente contra a necessidade de realizar estudos para implantação de placas de sinalização horizontal e vertical em todos os cruzamentos do distrito da aldeia de Barueri, neste município. Plenário, vereador, agitado de Salles Neym, 14 de setembro de 2016, Antônio Carlos dos Santos, Tazã, vereador deste município, justifica a presente propositura considerando que este vereador foi procurado por moradores e comerciantes da região solicitando a reformação de todas as sinalizações do distrito da aldeia de Barueri devido à mudança de sentido nas vias e aumento considerável de veículos que circulam ali diariamente. Sinalização vertical, placa, painéis, marco quilométrico, sinalização horizontal, marca de pavimentos, guias e sarjeta e postes, segurança e comunicação visual, defesas, sinalização de áreas escolares MF Estevam Placencio, EMEI, EMM, Vitória Regina, EMM, Joaquim Soares e EMM, EMEI, João Batista Pazinato Júnior, reiterando as indicações de número 104, 143, 2015, de autoria deste vereador. Finalizando, senhor prefeito, espero que a presente indicação mereça ser tratada com respeito, nunca negada por vossa excelência. É de autoria do vereador Antônio Carlos dos Santos Tazã. Continuo que a nobre vereadora continua a leitura. Moção de número 16, 016, barra 2016, que ele dispõe sobre moção de congratulação à equipe médica da UTI do hospital Francisco Morano, município de Barueri, de autoria do vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Pelo amor, senhor presidente. Senhor presidente, eu solicito vossa excelência que concede direito a esse vereador dessas duas proposituras de autoria desse vereador. Autorizado, com respeito e pedindo licença à nobre vereadora, com respeito e pedindo licença à nobre vereadora, eu solicito que ela autorize o nobre vereador, nosso amigo Jânio Gonçalves de Oliveira, a ler essas duas proposituras. Pois não, senhor presidente, deixa eu ler a outra aqui, que ele pediu uma e a duas. Moção de número 017 barra 2016, que dispõe sobre moção de congratulação aos sentinelas da Guarda Civil Municipal de Barueri, de autoria do vereador Jânio Gonçalves de Oliveira. Larga a mão, Zé Baiano, eu estou de volta, hein? eu quero aqui, senhor presidente, o exercício do professor José de Mello, uma sósia ativa do Silvio Santos em Barueri, senhor assessoria jurídica, senhores vereadores, senhores de imprensa, público presente, e a minha assessoria, a minha equipe, que eu tenho não como assessoria nem como equipe, tenho como se fosse verdadeiramente meus irmãos, meus filhos que eu conheço desde criança. Uma parte de criança, a outra parte de velho sistema de guarda. Ela, 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 eu vou dar um beijo na Rafaela. Tá bom, Rafaela? Moção de apoio, moção 017 barra 2017, que dispõe sobre moção de congratulações e aplausos aos centinelas da guarda civil municipal de Barri. Senhor presidente, apresentamos na mesa, ouvido na formalidade de ex-mentais, moção de aplausos, moção de congratulações pelos serviços prestados à segurança no hospital Francisco Moran HMB, que, do seu deliberado, senhor presidente, sejam seus termos levados ao conhecimento da toda corporação da guarda municipal de Barri. Plenário Agis Salles Nehmer, 19 de setembro de 2016, Jânio Gonçalves Oliveira, vereador, líder da bancada do PMDB. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Justificativa, quero aqui, então, agradecer toda a corporação da Secretaria de Assuntos de Segurança de Barri, em especial, os guardas municipais que agora lá fizeram a minha escota durante os 11 dias que estive internado no hospital Francisco Moran. Devido à ocorrência, não me diram o esforço em estar ao meu lado 24 horas, cuidando e preservando minha vida. Enalteço mais ainda a impojança desses profissionais que prestaram relevantes serviços, eficientes serviços à minha pessoa. tão grande é o desempenho, tão grande é o comprometimento, tão grande é a sinceridade, a postura e a ética daquela guarda. Nossos guardas municipais devem ser tratados com muito respeito, pois são qualificados para nos proteger, homens de foras e de fibras merecedores dos seus elogios. Peço a Deus ainda que esteja sempre ao lado desses, desses bravos homens todos os dias de suas vidas. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui realizando esta homenagem que, que outrora jamais pensaria que daria o direito da vida eterna. senhor presidente, senhores vereadores, esses guardas são os guardas de sentinela que, ora, hoje, habitam e prestam serviço ao HMB. não queria aqui citar nome por completo, então o tempo seria muito curto, mas jamais poderia deixar que ele citar os nomes dessa sentinela que ora hoje presta o serviço no HMB no hospital municipal de Bariri. Nome de guerra de cada guarda, cada guarda GCM. Vezete Elvi, Akiama, o japonês, Amigo Moraes, Robert, Rocha, Cícero, Luiz, Santana, Elisete, minha companheira Elisete, Elisete lá do Parque Imperial, menina que eu tenho como fosse minha filha, que quando foi para o Parque Imperial, a sua mãe, quando mudou para o Imperial, tinha Elisete ainda cinco anos de idade, Ezequiel, Conceição, Gilmar Silva, Rodrigues, Leme, Queiroz, Jorge Alito, Lander, Hércules, Luiz, Marcelo Gomes, Marcelo Santos, Mauro, Camilo, Newton, Ricardo Pereira, Rita de Jesus, Rinaldo, DPR, Ron Yvon, o Wilson, o Geraldo e o representante da Sentinela, Newton, Antônio, Camilo de Oliveira, que ora que os seus termos sejam levados conhecimento a esses bravos GCMs que ora hoje prestam serviço à comunidade do H&V da nossa cidade. Moção 16 barra 2016. Dispõe sobre moção de congratulações à equipe médica da UTI do Hospital Francisco Morano de Barali. Senhor presidente, senhores vereadores, apresentamos à mesa nas formandades regimentais a moção de congratulações e aplausos à equipe médica da UTI do Hospital Francisco Morano do município de Barali, pelo atendimento prestado ao vereador Jânio e aos munícipes que ora ali se procuram. Que, do deliberado sejam seus termos levados ao conhecimento da equipe médica e enfermeiro, da equipe médica e enfermeiro, através do doutor Jorge W.T. Rabelo, da pessoa do doutor Caio Butini, da pessoa do doutor Edgar Brisseno, da pessoa do doutor Gustavo Glandese, da pessoa do doutor José Tanajura, da pessoa do doutor Luciano Prezer, da pessoa do doutor Calil, da pessoa do doutor Valdemar Gomes, a enfermeira-chefe Silza Tamara dos Santos, o técnico de enfermagem, o companheiro Tiago Rodrigues Souza e a enfermeira Ana Cláudia da Cruz e todos os seus auxiliares de enfermagem. O frenário O Agis Salles Nehmer, 19 de setembro de 2016. Jânio Gonçalves de Oliveira, vereador, o justificativo, senhor presidente, Ana Cláudia Santos da Cruz. Essa menina, quando sua mãe se dirigiu ao Parque Imperial nos anos 83, essa menina, Ana Cláudia, por nome conhecido como Velhinha, ela tinha exatamente seis anos de idade. O cair é do homem, o levantar é de Deus. É com imenso carinho, respeito e gratidão que parabenizo a equipe médica e enfermeiros da UTI do Hospital Francisco Moran pelos cuidados que estiveram comigo durante os nove dias na UTI e quatro, cinco dias entubado. Eu tive exatamente dez dias na UTI, seis dias entubado e quatro dias no normal. Que estive na UTI e três dias na enfermaria, no quarto, se recuperando, se mostraram brilhantes e acima de tudo, amigos e heróis. Agradeço a Deus por me direcionar a uma equipe de anjos, equipe de anjos que vestiram-os de médicos e enfermeiros, que não mediram esforços quando se trata de vidas independente de posição social, cor ou raça. Ser médico, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, ser médico, ser enfermeiro, é aliviar sofrimento, é penetrar no fundo do tormento da humanidade. Ser médico, ser enfermeiro, senhor presidente, é dar tudo de si, é sentir a dor do doente, é compreender a sua sorte a ser doado por inteiro. Ser médico e enfermeiro, senhor presidente, é romper o nevoelho que separa a vida, e a morte, é romper o nevoelho que separa a vida e a morte, é infundir confiança ao velho jovem, é infundir a confiança ao velho jovem e à criança. Ser médico, enfermeiro, senhor presidente, é buscar o temor e a sabedoria no Deus vivo, todo poderoso. grandes são os avanços da ciência, mas também são inúmeros desafios, é a limitação humana que exige dos médicos e dos enfermeiros sabedoria para cuidar das vidas, não poderia deixar de prestar esta homenagem a esses profissionais que se indicam em pró das vidas, em pró das vidas que se encontram na situação que eu estive sempre, que eu estive, sempre com muito amor, sempre com muito carinho e solidariedade. Quero que fique aqui registrado a minha eterna gratidão. Põe o nome, vereador. Vereador Jânio, eu quando fui, tomei conhecimento que vossa excelência, dou acontecido com vossa excelência, eu corri logo no pronto-socorro nosso para ver como é que estava a sua situação de saúde. Você estava já todo entubado, viu, Jânio? E o doutor Fernando Juliano é só para você colocar nos anais. Novo vereador, eu só peço para o Andrés. Senhor presidente, senhor presidente, se não me engano, o novo vereador Tarzan vai pedir, se não for pedir, eu quero solicitar de vossa excelência que essas duas moções sejam, elas observadas na ordem do dia de hoje, porque eu desejo, sim, o meu coração é trazer a equipe e a hora homenageada na próxima sessão de terça-feira. Senhor presidente, atento a minha pedido, senhor presidente. É, já atento a nobre vereador, mas colocado uma. Solicite vossa excelência, senhor presidente, que seja colocado na ordem do dia para ser discutido e votado no dia de hoje. o vereador Jânio, vossa excelência, quando eu pedi uma parte, já estava finalizando as suas palavras, desabafo, então, eu não esperava que o senhor ia pedir para ser colocado na pauta da ordem do dia de hoje. Eu estou simplesmente, porque eu fui lá lhe ver, eu tenho os motivos, eu não... Eu estou conversando com você, Jânio. Você está ouvindo perfeitamente. Você desculpe que eu estou meio zonzo ainda, Tarzão. Você vai pedir a palavra para colocar na pauta da ordem do dia de hoje, eu vou pedir a parte novamente. É para falar de você, não é do vizinho, não, do doente que estava lá entre a vida e a morte. Está bom, Tarzão. Eu agradeço a sua vizinha que você esteve lá. E eu vi o doutor Fernandes, é simplesmente isso, era curto e grosso. Você não está na hora mais que ouvindo do zum zum, não. Você está ouvindo de um vereador que estava presente com a sua doença, tanto que dentro do pronto-socorro e no hospital Francisco Moran. Eu sei, Tarzão. Não, mas então, você vai ter o resto para falar duas horas seguidas. Aqui ninguém está com fome. Ninguém quer ir embora. Só nós, vereador, que prefir precipitar. Mas não estou com pressa, não, Tarzão. Eu já falei demais. Obrigado, Jânio. Pela hora, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com a palavra ao nobre vereador, Jô. Sr. Presidente, eu queria que Vossa Excelência consultasse o plenário e a possibilidade de incluir na ordem do dia a moção 017-2016 que dispõe sobre moção de congratulações aos sentinelas da Guarda Civil Municipal de Barueri. De autoria do nobre vereador, Jânio Gonçalves de Oliveira. A Secretaria, providenciar conforme pede o nobre vereador, Jô, da segunda propositura. Obrigado, Sr. Presidente. A primeira foi do nobre vereador e a segunda foi do nobre vereador Jô, para que as duas sejam discutidas, lidas, as proposituras do nobre vereador Jânio. As duas estão colocadas. Não, vereador Tarzan, se você tem um amigo, você há de respeitar e considerar. Respeito todos os seus amigos que você tem, inclusive os vereadores. Mas saiba, Vossa Excelência, que eu fiquei sabendo da sua preocupação no mesmo dia que eu dei entrada no Sameb. E saiba, Vossa Excelência, que você, a Vossa Excelência, foi o primeiro vereador a me visitar no HMB. É que eu confundi, que minha cabeça também era meias onze ainda. Mas meu respeito, meu carinho, que eu tenho Vossa Excelência, não tem dinheiro que paga nesse mundo. Encerrada a fase do expediente, passa a hora do dia para serem discutidas e liberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito a presença da primeira secretária para que seja lida a seguinte pauta da ordem do dia. Primeira secretária, doutora Maria, nobre vereadora Maria Evangelista ou segundo secretário, nobre vereador Sílvio Macedo. A dona Maria está vindo. Solicito a primeira secretária que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereadora, de segunda babe. A primeira secretária em pauta.